Nossa, já? Tomou muito dano Opa, torta! Mandei uma volta atrás de você, Coruja, uma médica Caíram dois Mas você tá com a mira, né? Caíram dois, caíram dois Eu não Com a mira nenhuma Correu, correu, correu Tô usando o Fenix, véi Tô usando o Fenix, tô muito zicado, vem Coruja Caiu gente junto? Aparentemente não Eu não vi Não vi não Tem um rifle scout, já tô equipadíssimo Onde é o alternator, rapaz? Alternator Guard Yes! O negócio é cada um matar o seu, né? Não, mas se cada um mata o seu todo mundo morre, porra Não, tô ligado É justamente por isso que é a ideia Cada um mata o seu Às vezes pode matar dois Às vezes Pode matar mais Às vezes Às vezes E aí, Arisca? Às vezes pode matar nenhum Assim, justamente eu fui para aquele lado Porque eu sabia que um já tinha desruchado Se eu virasse as costas Ah, vá se foder, Duke Vá, vá É sério, ué Eu ia ficando desvantagem, cara Tava do seu lado, mano Desvantagem Tá Foi você que smokou, não foi? Foi Eu smokei para curar Duke é muito cheio de bullshit, brother Por que bullshit, viado? Por que bullshit, viado? Que bullshit, gente, bullshit Não, que se eu estiver, eu, ruchando Sabendo que tinha um em você Eu ia enfrentar uma menos É claro, mas seu amigo ia morrer, brother Eu tinha tomado um teteco Tava uma miada Ué, mas você já tava morto Não, tava morto Fogou Fogou Perfurei Tô de crânios Venha Tô pronto, tô pronto Tô pronto Não tô vendo ninguém Embaixo? Sim Ali onde a coruja marcou ali, ó Não tô vendo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá do outro lado, velho Cadê do aqui, ó Tá ali, ó Isso aí Usaram os up-line ali agora Ah, tá Aqui, ó Caiu um Pera-to-over Pera-to-over Contigo Nice Vou tá chegando Vou tá aqui em cima comigo Tô vendo, tô vendo, tô vendo Tô dando escudo Acabou Despediu Acabou Acho que tem mais pra frente, tá? Tô avisando Tudo bem Shotgun Fraude Perfurador aqui, ó De crânios Perfurador gradezinho Tem arma Sai a coruja, tá sem escudo, viado? Tô Garra um aí Oh, f*** Tem barulho aqui perto, hein Tá gostoso Tirotei aqui Vou deixar um portal aqui pro Coruj agarrar Não, não tem escudo ainda Tem um loot aqui em cima ainda, Coruj Opa, ouvi o ultimate de lute round Atua a direita Ogro, vira pra direita Cara, estamos subindo aqui Tô atirando, tô atirando Foi, boa Tem um cara em mim Puxei muito, caí na massa Tem aqui do meu lado Tô vendo Não, é ele mesmo Matou? Não, não, tem outro ali Tem outro squad então É outro squad, é um toque Caralho Pegou o banner dele? Pega o banner dele Tem que tirar no vermelho Atira no vermelho que destrói É, eu tirei no lugar errado Não vejo, coruja Peguei um lá na esquerda embaixo Full squad down Outro squad aqui, ó Boa coruja Aí, porra Sempre acreditei Vou restar o Vou fazer o loot aí Ah, um escudo Não, mas assim Tinham vários escudos brancos Você que não pegou Não, eu não vi Eu não passei por eles Por real Não tinha pego Eu não ligo não Aqui tá tudo bem Eduquen E com vocês? Olá, clickbait Jocimar Verdugo Sejam muito bem-vindos Clickbait também conhecido como Central Overwatch Oh, louco Ah, mas é verdade Sei lá, somos de um carão Tenho a menor ideia Perdeu nada Só assiste o canal do Corus Dogro Mentiroso É verdade Eu sei que ele assiste Ele já me provou Se for assunto Overwatch Eu só assisto o do Corus Dogro Cara, eu vejo muito pouco YouTube Foda é isso Só quando tem algo muito interessante Tem muito tempo Quando eu vejo do Pox Mas eu vejo do Pox Quando ele perdeu esse jogo aqui Vingman Já peguei Pega, pega, pega Já peguei Pô, vocês são um abutre, véi Vocês zeraram todos os lutes, véi O que você quer? Fala pra mim que eu quero, meu amor Se eu usar abutres Não É porque esse morto eu não lutei, né? Fia do cu Fia do cu Lute aí Peguei meu próprio lute de volta Pronto Perfurador de crânios Holográficas Carregadores pesados Meu lute era o mais gordo de todos, véi Tava todo mundo lá no toco E eu morri por esse bando de lixo KIT FENIX? Eu dou um KIT FENIX Fio KIT FENIX Ah é? Vai ser assim Eu tinha uma... Vai ser assim então, né? Ameaçou Ei, Chivin Uma mira Ei, Chivin Tem miras aqui Esse aqui é o que? Mira que você quer Que mira que você quer Ah, peguei uma aqui Eu tinha aquele... Aquele maravilhoso... Como se fala? Aquele maravilhoso rifle Scout Tava escaltando os cara No Youtube eu to assistindo Play de Apex Patife, Cherry, Dressy e tal Patife joga Apex? Você tá assistindo Play de Apex? A gente podia fazer mais Eu só tenho dois vídeos de gameplays Mas aí pra isso a gente tem... Pra isso a gente tem que matar muito o Duke Você já tá com 200 kills, né? Eu tô com uma só Mas aí... É que eu sempre corro na frente e morro Eu não sei quem é Cherry Você não sabe? Cherry Guns? Eu tipo não sei quem é Eu tava andando na BGS com o Coruja um dia A Cherry passou e falou assim Oi Coruja, deu um abraço É a menina Ah, ela tava lá jogando Fortnite Eu lembro, eu lembro A menina passou e falou assim Oi Coruja Deu um abraço nele Aí o Coruja assim Caralho, velho Ué Eu não conheço Eu sou, velho Caralho, velho Eu fiquei bolado Tava ela e o pai também joga lá no Fortnite O pai também joga? É real, pô Fiquei bolado com isso Eu não sabia que ela me conhecia Tô escutando barulhos Eu sou um bosta, velho Ninguém me conhece Mas quem não te conhece, Coruja? Minha mãe não me conhece Também não te conhece Não, pô E aí, minhozinho? Uma história super triste assim Não vou contar agora Tá falhando com a mãe Cherry é a donna black dragon Donna black dragon? Tá falhando com a mãe, sim Subi no baú Estou escoltando aqui Não vejo nada Estou fazendo o que, velho? Não vejo nada Estou balançando aqui Eu estou pegando o ult Pra ultar pra vocês Ah, você balançou? Balanzei pra ver se eu achava alguém Mas não vi nada Então, mas o tiro tá pro 310 aqui, ó É esse Então vamos, então vamos Então vamos ali, ó Agora eu escutei barulho Mas antes eu não tinha escutado E aí? Vamos passar aqui do Quito Ah, você vai pela abertura, né? Eu vou botar o portal aqui Pro mano corujo Precisa não Venha mano corujo Eu ia pegar aqui o negócio Tem a mano por hoje Tem a mano por hoje Ah, já achei Já peguei o portalzito Só ver Mandei a fumacinha aí, joguei isso Estou voltando Com dois squads que eu vi Caiu, voltou Nossa, tomou um chabral Estou me curando, tá? Tomou um chabral ali Voltei que eu tomei muito Tudo bem, tudo bem Estou de boa aqui Cadê? Vou voltar pra luta O road round está cagadíssimo Lá pra trás Tem dois tiros de snipers Opa Estão arrestando ali Estão arrestando ali É, aí você facilitou Meu trabalho Matou? Ainda não Estou arrestando ali ainda Vamos olhar Aí vocês facilitaram meu trabalho Aí eu precisava do vídeo pro YouTube Editor, põe no YouTube, editor Põe no YouTube, editor Já tá pronto Obrigado pelo vídeo Obrigado pelo vídeo, é nóis É foda, velho Quando eu tô jogando off assim Eu dou um tiro de headshot massa Aí eu vou fazendo a live Na certa porra da barriga do cara com a 12 45 segundos, acima de baixo Estava horrível Ai, ai, sei como é É a história da minha vida É a exclamação Godou que eles Que chama, exclamação Godou Ó, tem uma mochila lendária aqui Ninguém vai pegar não? Já peguei tudo Eu deixei pra você Eu já tenho Caralho Lendário Browser Mochila lendária é a melhor que no jogo Cadê, cara? Que mochila lendária, velho Eu peguei já Cura rápido aqui, ó Rodando Rodando shield É o Coruja trolando, velho Olha só Trollando não, porra Tinha a mochila lendária Você pegou? Tinha, eu peguei mais rápido do universo Peguei uma agora aqui pra ele, ó Peguei mais rápido do universo Capacete, recuo Holographics Três squads Essa safe tá imensa, hein Amadeirinha, humilde A gente Contra mais um esquadrão aqui agora Vamos pra seis, vamos pra seis Voltar pra gente ver Tem um Godou Exclamação Godou Tem exclamação Godou E é só escrever a exclamação Godou Quando eu Godo O que é Godou? Godou é quando você é God Ah tá Godou Você cometeu Você cometeu o ato de ser um deus De ser um deus É Você A sua ação foi digna de uma divindade Entendeu Isso é Godou Cadê Cinco esquadrões, quatro Esse lado aqui tá clean Tá clean Pegar o balãozinho Vamos ali no Ali no charcos Aqui ó Pega o balãozinho A gente vê longe Eu vou pegar o balãozinho Deixa que eu dou um scout A gente vai tudo junto Foda-se Vai tudo junto E na hora de cair Não tem referência pra onde cair Pra cada um no lugar Não, eu marquei lá onde a gente vai cair Lá naquele drop Marquei lá mesmo Só vai Deixa eu ver se tem gente aqui Parece que não teve Tá tendo tiro Pro nosso W talvez Tem a mastifzinha né E aí eu vou fazer uma Um sacrifício de pegar Eu acho que eu ouvi gente aqui Mastifzinha Vou ter que fazer um sacrifício de pegar Se alguém tiver com ameaça digital Visa velho Que eu preciso muito Ameaça digital? É velho Isso Parado de ver o térmico Ah tá Scoot Seja muito bem-vinda Ah Trouxe a gangue toda Se der o follow É humilde Sejam todos muito bem-vindos Vocês que estavam Admirando Todo o carisma Do nosso querido Scoot Daí Aí foi humilde Porra Coruja Eu pensei que tinha sido humilde Ele pegou de novo Desfandiu do humilde Eu faço essas coisas não Quem faz essas calgueiras aí Onde? Eu dei uma Eu dei uma Sorra de uma mira lendária Pra ele E eu não sou humilde Eu pensei que era Era você Entendi Os caras estão errando Tiro pra caralho O tiro bateu no bolvo Vamos, vamos, vamos Tá errando que sabe Tá aqui ó Tem que tomar cuidado Com as fossas aqui Tá aqui ó Nossa, o cara está aqui do meu lado Mandei a fumaça Coloca a mão volta no Volta no Volta no É o direto Ah, tá Tá pensando que tinha ali Mas deve ter mais Boa, Scoot Sou lixosa Isso é Isso tá de bobagem Ok, carregador Estou em giro maravilhoso Ali, ali na frente Ali na frente Opa Atenção, queridos Vão lá É o cara que estava aqui Cara, não sei O Bloodhound está lá do outro lado Estão no Coruja Estão no Coruja Estão no Coruja Caiu, caiu, caiu Mas tem um Caiu um Suave Ah, tá ali ó Onde eu marquei Acho que está sem shield Cuidado que tem mais squad Estou modando, estou modando a explosão Batei, ah acabou Esquadrão Boa Boa, boa, boa Beleza Beleza Temos Três squadrões restantes Vamos de novo pegar um balãozinho Ou sei lá Vamos sim Aqui é um regraão de bom Alguém está vendo alguma coisa aí? Você Boa Eu acho que eles vão vir desse lado Velho Algo me diz isso É mesmo? Está aí com um feeling bacana Tô, está aqui Nossa velho Maldito Duke E seu filho Aguardem por mim Por favor Estou escondido só Chegando Mas eu acho que ele não vai vir Ah, está vindo Já estou tomando 12 aqui Atrás logo aqui Nossa, já tomou muito dano Uma de uma volta atrás você, Cruze Uma médica Caiu um 2 Mas você está com a mira, né? Caiu um 2 Caiu um 2 Eu não Com a mira nenhuma Correu, correu, correu Estou usando o Fenix Estou usando o Fenix Estou muito tozicado Vem, Cruze Relay full Agora está perigo Acabou o esquadrão Opa, opa Tem aqui A última squad Estou me curando Estou quase dentro do lugar Me curando Vamos dar um Remlock Tomei de sniper Cuidado que tem sniper Ali onde você marcou, Coruja? É, é Dei um headshot Calma, eles estão em cima No mato Ali, ó Ruxei Ah, estou vendo Ruxei Estou de massif Tem um na direita aqui, ó Estou de frente para mim Derrubei um Ah, molecão Isso que falaram um dia comigo Que massif Era enganação Ataque soviético Ah, metrô Não vai, ô Gerenciador Não vai Não vai rolar metrô O jogo está muito caro Ah, humilde Arisca GG Ataque soviético Ah, molecão É isso que começou Ah, máis Ah, mamã' Ah 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 Tchau, tchau.